Só vamos. A cadeira tá fazendo mais barulho do que... Não, vamos tirar. Menos barulhento. Porque você é pesado, Ben. É lógico que vai... Qualquer cadeira vai ser barulhenta. Tá me chamando de gordo? É claro. Não, Ben. Eu tô te chamando de pesado. Pesada! Tá pronto? Pô, nasci pronta. Oi, gente. Tudo bom com vocês? E aí, pessoal. Tudo bem? A gente tá inaugurando um novo quadro nesse canal. Onde junta duas coisas que a gente ama muito. O mundo nerd e café. Pois é, galera. Estamos começando esse novo quadro, como a Ed disse. Estreando. Exatamente. Pra falar sobre coisas que a gente fala o tempo todo. Pra começar a nossa prosa, não pode faltar um cafezinho, né? Café. Então, vamos servir aqui um cafezinho. É muito não. Pra as pessoas verem que não é fake, né? Não, não é fake, não. Não estamos fingindo. É porque a gente gosta de café mesmo, né? Quem tá no nosso dia a dia sabe. Modéstia à parte, eu, particularmente, eu gosto demais no cafezinho. Fomos ontem assistir Capitã Marvel. Demorou, né? Já estreou já alguns dias, né? Já tá até meio que ficando passado. Já a maioria das pessoas já foi assistir. Já, já. E eu até achei que a gente ia ir antes, né? Ver. Mas foram vários compromissos durante a semana e a gente acabou indo só ontem. Não deixou a desejar, né? Como sempre. Marvel, né? É. Padrão Marvel, né? É, não deixa a gente sair triste no quesito de produção, né? Depois que a Marvel entrou no mercado cinematográfico, adquiriu-se um novo padrão, né? É. Principalmente filmes de heróis, né? A Marvel adotou um novo padrão que pode ser chamado de padrão Marvel, né? Ninguém conseguiu chegar ainda, né? Não tem um filme da Marvel que você pode chegar e falar assim, esse eu não gostei. Tem filmes que você gosta mais e outros menos, mas você sempre gosta. Essa semana a Marvel trouxe aí algumas novidades, né? Além da estreia recente de Capitã Marvel, ela soltou aí mais um trailer sensacional, fantástico. Vamos começar falando um pouquinho do filme da Capitã Marvel. O filme da Capitã Marvel, ele, na minha opinião, ele veio pra apresentar a heroína no universo. Sim. Pra inserir, mas pra contar mais a história dela, né? Mas dando um pouquinho de inserção já nos Vingadores, né? A Capitã Marvel, seguindo o padrão de Pantera Negra, ela faz parte de uma leva de filmes que vem trazendo a apresentação desses heróis não tão conhecidos no universo, né? São heróis que são conhecidos mais por quem acompanha os quadrinhos e tudo. As pessoas, de um modo geral, que não tiveram essa oportunidade de acompanhar os quadrinhos, se aprofundar mais, elas estão mais por dentro da história do Capitão América, do Homem de Ferro, do Hulk, do Thor. A gente conhece, eu falo por mim, eu conhecia mais, eram esses aí, os basicão. E aí vem inserindo os outros, e eu acho interessante, é isso. Os filmes que eles vão fazendo pra inserir tudo num mundo só que é o dos Vingadores, né? Sim, sim. A Marvel, ela começou trabalhando o universo Vingadores, e a partir de agora ela vai expandindo pra além dos Vingadores, né? O universo Marvel, ele é muito maior do que os Vingadores em si. Os Vingadores é apenas uma pequena parte importante, né? Muito importante do universo Marvel. Agora a Marvel vem trazendo heróis e personagens que não são tão conhecidos, entre aspas, que de certa forma são conhecidos sim. Só que não tão profundamente. Muitas pessoas já ouviam falar em Pantera Negra, mas não conheciam a fundo como é a sua história. Assim como a Capitã Marvel, assim como a Viúva Negra, o filme da Capitã Marvel vem pra poder auxiliar nesse desfecho dos Vingadores, né? Que vai acontecer agora em Vingadores Ultimato. Saúde! Impressões sobre o filme. É um filme fantástico, gente. Os efeitos visuais dos filmes da Marvel estão cada vez mais absurdos. É, os efeitos especiais estão cada vez mais especiais, né? Exatamente. Eu entendi a referência. Aquela hora que ela, no filme, ela se transforma, né? Ela assume a identidade mesmo, né? É, todo aquele poder que ela tem dentro dela e aí aquela chama, né? E o mais interessante, que eu até tava comentando com você, que eles trouxeram um uniforme pra ela um pouquinho mais largo. É, assim, nas pernas são um pouquinho mais largo. Não é aquele uniforme justo, né? Justinho, assim. Pra não dar essa intenção, né? De mulherão e tal. A Marvel, nos quadrinhos, ela tem muito esse estigma, né? Das heroínas mulherão, peitão, bundão, magrinha, né? É. Toda a heroína na Marvel, a grande maioria das heroínas da Marvel são assim, né? Você vê a vampira nos quadrinhos, ela é toda gostosona. A Jean Grey. Sim, todas, né? A própria Capitã Marvel. Mas nos quadrinhos, né? Então, quando os filmes vieram para o cinema, eu acredito que eles preferiram tirar um pouco esse estereótipo de mulher heroína gostosona. Tira por ideia a vampira. A vampira é uma adolescente menininha que eles não exploram a imagem de mulherão em momento nenhum. É legal eles trazerem essa mulher, a Capitão Marvel, com esse poder enorme que ela tem e vai ser muito importante, né? Vai ser peça-chave e muito importante no filme dos Vingadores, mas trazer ela como mulher mesmo, sem explorar esse lado... Os atributos físicos, né? Focar outras coisas que não sejam isso. Dá pra... Nota 10 pra Marvel nisso aí. Vamos passar agora pra essa grande surpresa, né? Que ninguém esperava, não foi anunciado nada e a Marvel solta aí um trailer e um pôster de Vingadores Ultimato. O trailer de Vingadores Ultimato finalmente traz alguns personagens utilizando o tão comentado traje do Reino Quântico, né? É que aquele branco, né? Exatamente. Como o Homem-Formiga retorna, ele já foi apresentado já no último trailer, né? Ele traz essa possibilidade dos Vingadores retornar no tempo. Só que a Senhorita Amável, ela é especialista em nos surpreender. E a galera aí tá falando, ah, beleza, eles vão viajar no tempo, vão voltar no tempo e vão pegar as joias antes do Thanos. Gente, precisamos falar sobre isso. Caramba, eles vão voltar no tempo e vão resolver tudo e vão tirar as joias do Thanos ou tirar a manopla dele de alguma forma. Esse era o meu pensamento. Mas é um pensamento completamente errado. A Marvel não ia soltar isso de graça assim. Exatamente. É uma reviravolta. Com certeza. Mês que vem vai ser uma coisa assim que quando chegar no cinema que a gente for ver Vingadores, a gente vai ter certeza disso, né? Pra quem não se lembra, uma cena muito bacana e muito importante de Vingadores Guerra Infinita, mostra o Doutor Estranho portando a joia do tempo e viajando no tempo onde ele analisa milhões de possibilidades e apenas uma todo mundo sobrevive. E ele até fala, né, a quantidade lá, não sei quantos... É, analisei não sei quantas milhões de probabilidades e em apenas uma a gente vence. Então o que que acontece? Analisa comigo. Se naquele momento o Doutor Estranho portando apenas a joia do tempo, ele consegue visualizar várias possibilidades do passado e do futuro em um período tão curto de tempo, vocês acreditam mesmo que o Thanos portando todas as joias do infinito, incluindo a joia do tempo, já não saberia disso? Já não teria essa probabilidade na mente dele e de que os Vingadores poderiam viajar no tempo pra tentar impedir ele de pegar essas joias? Alguma coisa vai acontecer, que é o que a gente tava falando, né? Alguma coisa vai acontecer, fora isso. A Marvel não vai fazer só isso, só voltar no tempo. Não é isso. Vai acontecer algo diferente. Ela quer que a gente acredite nisso. Exatamente. E lembrando também que a gente não pode confiar 100% nos trailers que a Marvel solta. Também. Pois nos trailers de Vingadores Guerra Infinita, eles colocaram várias cenas que não existiram no filme. Não imagine que essa história de viagem no tempo vá funcionar. Eu, na minha opinião, a minha teoria é de que eles vão sim tentar fazer uma viagem no tempo, mas que não vai funcionar. Eu acho que o desfecho vai ocorrer de outra forma. Você acha que não vai funcionar? Eu acho que a viagem no tempo, ela não vai solucionar. Eu acho que a viagem no tempo, ela vai fazer parte do roteiro, eles vão viajar assim no tempo, né? Mas eu acho que ela não vai funcionar. Acho que ela não vai ser a solução do que aconteceu. E se preparem, porque nós já sabemos que se você ficou chocado nos Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato vai vir moendo. Ah, eu tô com medo, né? Muita perda vai acontecer, né? A Marvel precisa justificar aí o sumiço de alguns heróis que vão acontecer por questões contratuais e várias outras questões, né? E precisa abrir espaço pra novos personagens. O universo Marvel é muito grande. É pra criar novos filmes, né? Se a gente for ficar preso sempre a Vingadores, é sensacional? É. Eu amo. Por mim, podia fazer um filme dos Vingadores por ano, né? Porém, a Marvel precisa abrir espaço pra outros personagens tão interessantes, como tá fazendo aí com Pantera Negra, com a Capitã Marvel, com vários outros personagens que estão vindo aí, né? E que vão chegar com tudo aí no universo Marvel. Então, eu acho que vai acontecer um novo gancho pra uma nova saga nesse filme, né? Talvez o pessoal tá falando muito de um novo vilão, né? Pra quem acha que o vilão Thanos é um vilão super maldoso e poderoso, tá redondamente enganado. O Thanos é insignificante, perde alguns vilões do universo Marvel, né? Entre tantos. Então, eu acredito sim que a Marvel já vai deixar um gancho aí pra próxima fase dos filmes dela aí, pra gente já começar a hypar isso aí. É. E se empolgar em outras coisas também, né? Se ligar em outras coisas. E aí, gente? O que vocês acharam? Qual a opinião de vocês? Qual a teoria que vocês têm? Deixa aí nos comentários. Então, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, comentar, que é muito importante pra gente. A gente quer muito saber o que você tá pensando aí. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.